Boa tarde a todos, entremos diretamente no assunto. Aqui vamos abordar uma proposta no caminho para o que já denominamos e que vai ser como uma coisa completa que é a IPv6 Only, um servidor de IPv6 Only, por trás de uma solução de NAT64. Aqui vamos falar de várias coisas, porque essa solução envolve a união de vários protocolos, mecanismos de transição, IPv6, NAT64, DNS, e vamos ver vários conceitos, para que depois Alejandro faça a descrição do que trata a solução. Para começar, trata-se de colocar um DNS por trás do NAT64, e cabe lembrar a importância do sistema DNS na internet. Possibilita fazer a resolução por mudanças de nomes de domínio, nomes de host, endereços IP, tanto em IPv4 como IPv6. Isso é importante, porque nós, como seres humanos, quando fazemos uso da internet, temos dificuldade para lembrar de tantos endereços IP, e agora com IPv6, são muitos números mais. Então, também a importância do sistema DNS, porque a gente usa nomes com a sintaxe, que representa um domínio, o nome de um host dentro de um domínio, e facilita o uso da internet pelos assinantes ou usuários. Então, dentro do sistema de DNS, tem vários tipos de servidores, técnicas, e um deles é o tão conhecido DNS recursivo. É o servidor que, com base na estrutura dos nomes de domínio, vai receber solicitações dos clientes de um nome de domínio ou de host, do tipo de consultas, de o que quero, se um endereço IPv4, um registro 4A, um NS, MX, usando uma técnica de interação e da sintaxe do domínio, vai procurar nos servidores raiz, e vai produzindo até atingir o... vai procurar até que consiga encontrar o endereço IP que precisa. Então, tendo entendido a importância e lembrando como funciona o sistema DNS, o segundo componente da solução, que vai ser explicado por Alejandro, é o mecanismo de transição NAT64. Trata-se, como eu já disse, de localizar, posicionar um servidor de IPv611 por trás do NAT64, e esse mecanismo de transição é um mecanismo que possibilita que clientes ou servidores no ambiente de IPv6 only possam estabelecer a comunicação com servidores ou clientes que estão no espaço de IPv4 ou IPv4, que são só IPv4, porque vocês sabem que no cenário nativo, as redes de IPv4 e IPv6 não podem se comunicar de forma pré-determinada. Precisam, obrigatoriamente, de um sistema que faça a tradução, porque falam línguas diferentes. Posso ter 6 com 6 e 4 com 4, mas para passar de 6 para 4, de 4 para 6, preciso de uma arquitetura de tradução, que é o que faz o NAT64, baseada na tradução dos pacotes IP, mas principalmente na tradução dos cabeçalhos. Lembrem que a estrutura dos cabeçalhos de IPv6 e IPv4 são diferentes. IPv4 tem muitos mais campos. IPv6 tem mais bytes, mas menos campos, por um processamento mais eficiente. E essa tradução, de forma bem resumida, o que faz é a tradução no nível do IPv. E, em alguns casos, a tradução nos portos, nas portas, desculpe, porque, dependendo do que isso é envolvido. Então, quando um IPv6 quer chegar no IPv4 pelo NAT64, o que o tradutor faz é traduzir o endereço IP de origem, de destino, gerar uma direção IPv4, um endereço IPv4, que vai, que contém o endereço IPv6, por uma sintaxe de tradução, o que conhecemos como mapeamento algorítmico. Uma coisa importante do NAT64 é que trabalha no âmbito dos IP e não altera o payload ou os dados do pacote. Então, agora vou deixá-los com o Alejandro Acosta, para que ele explique os detalhes dessa solução. Obrigado, José. Vamos continuar, então, com o assunto. Qual é a atual situação que vivenciamos hoje? É que a implementação de redes IPv6 só aumentando no mundo. Esse texto que temos aqui foi pego do draft do IETF, que faz referência a isso. E só o que ele fala é que quando vamos para o mundo IPv6 only, temos alguns desafios aos quais temos que prestar atenção. Então, esse é o problema. É por isso que eu fiquei contente com a explicação que você fez sobre o que é o DNS recursivo. O problema é o seguinte. Do lado esquerdo, temos um servidor recursivo interativo, que é o mesmo que estaremos recebendo nós, possivelmente por um DHCP, por RA, no mundo de IPv6. O que acontece com ele? Se esse servidor que está do lado esquerdo, que está em uma nuvem de IPv6 only, quando faz a recursividade, quando chegar aos servidores que se encontrarem com uma parte da árvore do DNS que não tem IPv6, infelizmente a resolução não poderia finalizar. É um exemplo real, onde o servidor do route server posteriormente chega aos servidores.org e finalmente não pode resolver o domínio e triple.org. Então, qual é o resultado? Essa é a situação atual. O que temos que fazer nós? Temos que... Isso aqui é um draft, é uma modalidade que se encontra aprovada, mas indiscutivelmente no mundo atual a imensíssima maioria dos DNS que nós implementamos vão ser do obstáculo de pilha dupla. Então, isso pode ter algumas vantagens que eu referi no final e a solução no final vai ser essa. Tem o servidor DNS, do lado esquerdo numa nuvem, a IPv6 only, mas tem essa caixinha caixinha que a gente vê entre as duas nuvens, IPv4 e IPv6, uma caixa que faz NAT64. Esse NAT64 é uma caixa adicional que vamos ter na nossa rede. Os grandes vendas fazem NAT64, as soluções open source que também fazem isso sem inconvenientes. De fato, para as pessoas que assistiram o curso, a caixa NAT64 que usamos foi um equipamento Linux com software chamado JOO, desenvolvido pelo pessoal do NIC México, com muito apoio do LACNIC, com software de produção de muito alto nível. E aqui a ideia é ter o NAT64 pela frente do servidor DNS, que é a IPv6 only. Qual o objetivo? Que nosso servidor DNS recursivo possa atingir aqueles name server autoritativos que sejam somente IPv4. A vantagem de fazer isso tudo, felizmente não quebramos nada. De fato, a apresentação de Hugo Salgado, quando falou sobre o RPG, também podemos referir a DNS64. O DNSSEC quebra. Neste caso, graças a que a tradução é somente no nível de camada 3, não alteramos nada do payload e da resposta do DNS. A tradução se mantém, o DNSSEC funciona perfeitamente e tudo mais. Tudo funciona normalmente para o cliente nosso, na nossa rede. Tudo vai funcionar normalmente e podemos chegar a economizar endereços IPv4. Sabem por quê? Porque nosso DNS server, como não vai alocar um endereço IPv4, se encontra em uma rede de IPv6 only, não precisa usar IPv4. E as vantagens inerentes de ter uma rede 100% IPv6 only, aqui temos uma mais duas, a administração de uma única pilha, para quem está aqui, que com sorte já tem uma parte da sua rede em IPv6 only, já devem ter valorizado a flexibilidade de ter aqui, a facilidade de administrar um único destaque ou pilha, e só uma família de roteamento e tudo o que está por trás. E também a memória e CPU, mesmo que os equipamentos tenham muita capacidade de CPU e memória, indubitavelmente, poupar alguns bytes de não ter que aumentar o IPv4 é uma economia. Então, isso era o que queríamos compartilhar com vocês. Será que surgiram dúvidas, perguntas? Você me ajuda, José, por via das dúvidas, se houver perguntas? Agradecemos muito se fizerem perguntas. Será que alguém tem uma pergunta para Alejandro e José? Se tiverem, não fiquem acanhados, aproximem do microfone, se estão remotos, podem usar os recursos de Q&A da plataforma de Zoom. Não temos perguntas remotas. Muito obrigada, uma salva de palmas. Música 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 Bom.